Foi aprovada pela Câmara Municipal de Americana a homenagem para a locutora que morreu em 2021, vítima da Covid-19, Erika Paixão, que terá seu nome na Rua 3 do Jardim Terra Azul, em Americana. A sugestão do projeto foi do vereador Wagner Malheiros, do PSDB, que comentou como justificativa o período difícil de quando a locutora estava internada com a Covid-19. E durante a votação, os vereadores Tiago Brock, do PL, e Tiago Martins, do PV, também fizeram elogios à história de Erika. A rua terá o nome completo da locutora, Erika Cristina Ribeiro. O projeto foi aprovado por votos unânimes e na próxima terça-feira, dia 19, o projeto irá passar por mais uma votação, mas não encontrará resistência na aprovação. Vitória Silva para a Rede Todo Dia.